Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês não estejam... O quê? Tomara que vocês estejam boas. Mas se vocês não tiver, basta vocês adivinhar, porque hoje eu vim aqui para testar uma receita de sobremesa de Natal. Já tá chegando o dia 25 de dezembro, preciso retocar a cinturinha do 6? Quero vocês rechonchudo, quero vocês roliça, querida. Então a receita de hoje é facinha, não vai no forno, não vai no fogo. Dá pra fazer em 5 minutos. O vídeo dura mais porque eu tô sendo pago aqui pra entreter o 6. Mas em 5 minutos você faz, fubá. Pensa numa receita fácil. É aquela assim que quando vai chegar a parede, você fala Ah, o que eu vou fazer? Vai ser essa. Não há de ser nada, fubá do céu. Porque a gente já trabalha o ano inteiro. Chega no final do ano, ainda tem que esquentar a barriga no fogão? Mas nunca nesse Brasil. Vá anotando aí, se der certo você faz na sua casa, se não der, você rabisca. Mas antes de fazer, se inscreva. Muito importante você se inscreva, fubá do céu. É Natal, pelo amor de Deus. Se inscreva, não seja coração peludo. Assistir o ano inteiro aqui sem se inscrever é mágo. Agora que tá chegando o Natal, vocês têm uma esperança. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, boba. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer a nossa receita natalina. Primeiro, fubá, você vai precisar de um pacote de bolacha de maisena. Eu sou da época que as bolachas dessas daqui vinham com o tipo de um ferrinho assim, ó. Vinha enrolado e dobrado. Vocês lembram disso? Daí vocês tinham que desenrolar o ferrinho pra poder abrir o pacote de bolacha. Diz que um dá. Então eu não sei direito, fubá. O que nós vamos precisar fazer? Tem que desfalecer tudo o pacote de bolacha. Na receita da mulher original, ela usou aquele que vira assim, como é mixer, que chama? Processador. Mas que em casa não tem processador, gente. Então, tem que moer a bolacha do jeito que tá aqui, ó. Vai batendo. Não há de ser nada, lá, ó. Vá pensando nos nervos que o seu marido faz você passar. E vai meio que moendo a bolacha que, ó, é já que sai. Deixa eu colocar dentro esse negócio aqui. Jogar tudo a bolacha. Lá, já tava dando certo, já, ó. É que esse pacotinho da bolacha é muito fraquinho, não vai dar. Vá com a mão mesmo. Não há de ser nada. Antigamente não tinha essas coisas de processador e a turma fazia, não fazia? Ninguém nunca morreu? Só leça bem, fubá. Tem que ficar bem miudinho. Vá assistindo uma novela. Vá falando mais da sua parente que vai vir do seu Natal que você não gosta dela, mas você tem que suportar. Vá pensando nos objetos miúdos que você vai ter que esconder na sua casa, porque tem parente que chega e gosta de passar a mão nas coisas. Tem, gente, tem. Tem tudo pra ter família essas coisas. Ai, com a mão dá certinho, fubá. Não há de ser nada. Lave a mão antes, viu? Porque senão você vai acabar temperando a bolacha aqui, porque vá saber onde você coçou com a unha. Vai coisando assim, ó. Vai ficar bem miudinho. Apertando com a mão dá certo. Se tiver gente reparando na sua casa, tem gente que repara e não ajuda, né? Tem parente que fica só ali. Olhando, observando. Não ajuda em nada, quer botar defeito ainda. Daí vai falar assim, nossa, mas você lavou essa mão? Fala assim, não. Acabei de sair do banheiro, fiz o número 2, tô fazendo a receita pra você. Feliz Natal, fala assim. Então eu vou buer aqui, fubá. Pronto. Terminou de buer? Tá bom desse jeito, né, gente? O povo tem dentro também, não precisa virar um pó. Nós estamos fazendo a receita de sobremesa, não é de paçoca. Vai pegar um tacho agora. Esse aqui é o tacho do Mazaropi. Quem tem esse tacho aqui, tem o melhor tacho do mundo, fubá do céu. Esse aqui é um tacho da época com o Papai Noel. Era um menino Noel ainda. Ele não tinha nem barba. Quando ele tava passando em cima da sua casa, ele não falava, ho, ho, ho. Ele gritava em ru. É da época que eu não se ensinei em rena, querida. Trenora puxado por ganso desempregado que tava entregando currículo e aceitando qualquer emprego. Agora que chegou a parte, fubá, dessa receita aqui, que, infelizmente, a mulher disse que é pra usar uma lata de leite condensado e, infelizmente, precisa ser leite condensado mesmo. Porque lá no mercado, hoje em dia, tem leite semidesnatado, condensado. Tem bebida láctea condensada. Daqui uns dias, tem até leite de burra condensada lá. Eles tão querendo enfiar na gente. Só que a mulher falou que se não for o leite condensado mesmo, não vai pegar a consistência. Então, eu tive que comprar desse. Caríssimo. Tá certo que é leite de moça, mas precisa ser um leite de moça rica? Ah, isso aqui eu vou lember. Hum, que delícia. E vamos colocar aqui, fubá, a lata inteirinha. Ai, que dó, meu Deus, pagar tão caro. Apesar que é uma vez no ano, né, fubá? Mas dependendo dos parentes, não merece, não. Sinceramente, dependendo do parente, se vocês quiserem sobremesas, eles que comem açúcar. Vai fazer o quê? Ai, meu Deus, caíram aqui? Oh, zóio! Gente, essa formigada, essa uva bunduda que tá assistindo, que não pode ver as coisas. Calma lá, gente do céu. Isso aqui é um leite condensado de vacas europeias finíssimas e caríssimas. São vacas que tem a úmbria bem cor-de-rosinha, que só tem uma teta por úmbria. Quando sai o leite, sai um leite condensado, porque elas estão apaixonadas. São vacas que elas acordam cedo, elas não mugem. Elas olham pra cima e falam assim, ai, ai. Agora, Fubara, eu vou colocar aqui o suco de quatro limão. Tem que espremer quatro limão. Por isso que a mulher disse que tem que ser o leite condensado, porque os outros leitos, os rasgueiros, os mais baratos, diz que não coiseia, que a hora que coloca o limão aqui, ele fica endurecido. E os outros não pegam essa consistência, Fubara. É o que ela disse. Agora, se a mulher tá engambelando nós, se ela for contratada pela dona leite moça, daí eu já não sei. Porque hoje em dia tem tudo qualquer tipo de jeito nesse mundo, né? A mentira tá na porta da sua casa te convidando pra dançar. Então corte os limão aqui. Cuidado aqui, ó, que se você pular um ciúme desse nos seus olhos, você vai sair correndo e gritando que nem uma cadela no primeiro da sua casa. A menininha do seu olho vai cantar uma ópera, querida. Você vai chorar até o ano novo. Então, vou colocar o suco do limão aqui. Lembrando que tem que ser espremido na hora, viu? Isso é outra coisa que a mulher disse também. Esprema na hora. Toma cuidado pra não pular nos olhos. Fala de novo. Tem que falar de novo porque vocês são muito rebeldes. Muito teimosas demais. E depois que terminar de espremer os limão, lave bem a mão, viu? Não vá sair no sol senão você vai ficar tudo manchado. A turma vai pensar que é o 101 Dalmata que tá aí. Ai, senhor, que limão duro de espremer. Vai ser um sucesso, fubá. A turma vai querer vir todo quanto é ano na sua casa. Daí você começa a cobrar ingressos. Nossa, é que não é muito quatro limão? A gente tem que fazer a receita que a mulher falou, né? Vocês, por exemplo, vocês estão muito mudadeiros de receita demais. Ai, eu tô com a feridinha aqui na unha agora. Feridinha não, sabe quando arrebita o corinho? Chegou a arder agora. Fringiu assim. Pronto, fubá. Espremeu o limão. Ai, caiu o limão aqui dentro, senhor. Ai! Será que não é o zóio de ser? Vocês estão querendo chupar limão também? Ô raça, barriguda. E vamos mexer. Que esse limão vai fazer taiar o leite condensado e vai ficar mais grosso ainda. Tomare. Eu não tô vendo nada taiando aqui, não. Gente, isso aqui tem que ficar gostoso porque pelo preço que tá o leite condensado, a gente come até a lata. Mexa, fubá. Mexa bem mexido. Pra pegar a tarda consistência. Nossa, não é que parece que tá coisando mesmo? Tá ficando mais... um creminho. Olha, é vivendo e aprendendo, né? Ai, já tá com cheiro gostoso. Vocês acreditam? Só de no começar aqui já tá gostoso. Ai, minha mão tá doendo por causa de tanto espremer limão. Olha lá, fubá. Já tá uma consistência boa. Boa de mandar pro bucho. Depois que engrossou, fubá, eu achava que engrossava mais. Mas tá grossinho. Você vai pegar uma caixinha de creme de leite. Vamos puxar a orelhinha dela aqui, abrir. E vamos misturar aqui também. Pra ajudar a incorporar o nosso negócio. E mexa, fubá. Misture bem aqui. Pense no cheiro delicioso que tá. O duro dessa receita, fubá, que eu tava pensando agora aqui, que ela fica cara. Fica. Mas é uma vez no ano, né? E olha lá. Você não pode ter a vida. Ó, só misturar, já tá na hora de montar a nossa receita. Vocês acreditam? Já tá feito o creme finíssimo. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar uma travessa na sua casa a mais bonita que você tiver, fubá. Se não tiver uma bonita empresta da vizinha, né? Que seja pra nunca mais devolver. Eu vou pegar essa daqui que é transparente, é bonita. E é importante que seja transparente pra pessoa ver que tem camadas, né? Então você vai colocar um pouco da bolacha e você vai pôr um pouco aqui, ó, do creme. Liga a varinha aqui porque senão ele com descoiseia tudo. Essas horas, fubá, eu acho que é bom fazer bastante bolacha que é pra fazer render. Põe a mais bolacha, arruma aqui e põe a mais do creme. Arrumar aqui certinho. Mais bolacha e mais creme. Gente, isso aqui tem que ficar um escândalo de gostoso, né? Colocar mais bolacha aqui. Vou até dar uma picada e mais argum aqui que é pra ajudar a dar uma rendida na receita, né? Deus o livre. Sacado de Max. Põe aqui. Ajeita e vamos cobrir com o resto do creme aqui. Nossa, parece que tá ficando mais endurecido o creme ainda, mais cremoso. Meu Deus do céu. Ai, tem que ficar gostoso. Agora tem que fechar de creme, fubá. Limpe bem aqui que fica até mais fácil na hora de lavar. Apesar que um creme gostoso desse daqui é só você dar pro seu filho, pro seu marido lember que volta limpinho. Dá até pra usar de novo depois. Olha lá, fubá. Tá feito aqui. Vocês pensam que acabou? Mais nunca nesse Brasil. Agora, você vai pegar uma lata de pêssego desses pêssego em calda. Tô falando que vai sair caro essa receita. Ai, senhor. Mas deu uma vontade de comer, fubá. Achei tão bonita. Vamos abrir a lata aqui. Nós vamos tirar alguns pêssego. Ai, isso aqui é uma delícia, né? Primeira vez que eu comi isso aqui na minha vida era na casa da minha tia. Eu pensei que ela tava servindo ovo cozido pra mim. Eu nunca tinha visto. Fiquei olhando assim. Falei, ai, meu Deus. Por que ela quer que a gente coma ovo cozido? Uns três gominhos, né? Já dá. Vamos picar ele bem miudinho. Os quadradinhos bem pequenininhos, fubá. Que na hora de servir pelo menos não dá briga. E vamos colocar os pêssego em calda aqui também, ó. Bem espaiadinho pra ficar bonito. Olha lá. Ninguém diz. E agora, a parte que mais judia da gente, fubá. Nós vamos ter que deixar isso aqui na geladeira por três horas no mínimo. Que é pro negócio coisar aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Mas vai acontecer alguma coisa. Então, vamos levar lá na geladeira por três horas e nós já volta pra experimentar, fubá. Espere aí. E olha a nossa sobremesa. Que bonita, fubá. Deixa eu tirar aqui o plástico que eu coloquei pra não ressecar e não pegar gosto de as coisas na geladeira, né? Parece que o creme ficou mais duro. Agora? Ai, a hora que eu não tava só esperando, fubá. A hora de experimentar. Pegar o pratinho aqui. É um negócio caro, né? Vocês vejam que não rende tanto. Mas o segredo, fubá, tá na hora de servir. Você sirva no prato o menor prato que tiver. Você pode estar servindo depois da ceia porque daí o povo já tá com o bucho cheio. Não vai caber tanto. Já não vai comer bastante. Pode servir depois da minha noite porque daí o povo também parte do povo já dormiu. Não vai nem ver. Tem o povo que já bebeu bastante já encheu o bucho também já desmaiou de beudo também não vai estar olhando. Olha, você sirva bem na hora que acabou tudo mesmo. Deixa eu pegar aqui, então, fubá. Nossa, tá bonito mesmo. Olha lá, sai de pedaço. Gente, olha lá. Vou colocar aqui. Olha, fica durinho o creme. Eu achei que ficava molenga. Vamos experimentar aqui, fubá. Junto com vocês. Pegar o pêssego, pegar a bolacha, pegar o creme. Vamos ver que sabor que tem esse negócio. Gente, que... Olha, meu Deus, que coisa saborosa. Vocês não vão acreditar. Deixa eu experimentar um pouco. É um pêssego também. Olha. Isso aqui não é uma sobremesa de Natal, querido. Isso aqui é um delírio. Gente, que delicioso. E o melhor de tudo é refrescante, que no Natal, geralmente, é quente, né? Pense num negócio gostoso. Vai gostoso, gostoso, gostoso mesmo. Você não vai acreditar. Olha. Peraí. Uma delícia deliciosa, fubá. E não fique enjoativo. Vai comer mais um bocado. Tá gostoso demais. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham ficado com o cargueiro de lombriga pra vocês fazerem. E se fizer, você bate uma foto e me marca lá no Instagram que eu quero ver. Ai, que... Olha, ficou gostoso demais. Vou comer esse último bocado. Ah! Que delícia! Faça com o seu Natal, vai ser um arraso. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeos pra vocês. Dê uma fuçada, boba. Assim como quem não quer nada. Traga a gente pro canal. Traga a sua vizinha, alguém, uns parentes de longe que vai chegar na sua casa. Mostre e faça se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, gente do céu. O mais importante nesse Natal é que nós tá tudo feliz. Lembra que é dia de amor e caridade, viu? Não é só dia de oba-oba, não. Tchau. Até o próximo vídeo.